Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje, marcialzinha, primeira marcial da temporada, né? Vamos começar aqui, mas já chega deixando aquele like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral, 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 né? Vamos começar aqui, né? Primeira partidinha de todas, daquele modelinho e vamos que vamos, né? Já me atrasei um pouco, tive que ir no mercado e quase que eu comprometo o Bill, né? Porque o Bill trabalha, então tem que fazer rápido, né? Então deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, quem pode, seja membro, opçãozinha que tem aí embaixo que você pode estar sendo membro do canal, com menos de 10 reais você ajuda demais, tá? Também tem a opção do Pix, né? Que você pode fazer um Pix, me mandar o comprovante e você também vai estar me ajudando e a galera que manda o Pix, eu geralmente mando salve aqui nos vídeos, então você me manda o comprovante no privado do WhatsApp que eu vou estar mandando salve. Lembrando que tem um grupo aberto aqui para falar sobre o jogo, para falar sobre as coisas do canal, quando eu abro o live e etc, então você pode estar participando desse grupo, muito conteúdo legal, a galera sempre está tirando dúvida, eu tiro dúvida quando me marca lá com arroba, né? Então a gente se ajuda. E estou fazendo live na roxinha, o link está aqui também na descrição do vídeo, né? Tudo está na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, o Pix, tudo está aqui na descrição e você pode estar acompanhando lá, tá? Muita coisa legal nesse grupo. Então bora que bora, deixa eu ver quem são as pessoas, não lembro assim de qual, mas agora eu já vou mais tranquilo, né? A primeira ali eu fui com pressa porque eu vi que era a partida com um boot, é quando o outro time não dá pronto, tá? E assim que o nosso time completo dá o pronto, acaba já iniciando a partida, ok? Deixa eu esperar aqui, a galera já está tretando, para eu dar o voo na hora certa, né? Então vamos que vamos, eu joguei a espada ali de Demóclis, só falta um e morreu também. Aí inicio de temporada é sempre legal, né? A gente faz os pontos ligeiros, já subiu para diamante, já ganha caixinha, coisa linda. Já foi promovida a diamante, Copa da Cúpula, pego aqui a vitória, o lauzinho da vitória. Lembrando que eu e o Bill, como era final de temporada, optou por não fazer a Marcial na quinta-feira, para ter três entradas extras já no primeiro dia, né? Como não ia interferir em nada, então a gente preferiu fazer essa abrimão ali do primeiro dia, para estar fazendo. Como eu fui MVP na primeira, eu vou deixar o Bill ir primeiro, porque ele consegue ser o MVP, caso a gente vá bem na partida, né? É mais fácil o primeiro ser MVP no 1x1 aqui, para a gente tentar crescer junto, né? Vamos ver se nessa temporada, ambos pegam o dominante, né? Vou pegar aqui a caixinha, alguma coisa aqui, GVG contra Immortal. Então uma lapada, o Bill vai usar a Fenne, o Bill já usou a Aegis, acho que ele clicou sem querer, hein? Não, mas até foi bem, ele vai levar o cara bem rapidinho. Olha a vida do cara já. Jogou bem. Se ele combar agora certinho, o cara vai de base, tá? Se ele combar, ó, falei? Se combar certinho, já era. Deixa like aí para o Bill também, tá? Botãozinho de like aí embaixo. Meu Ragnarok vai me dar muito trabalho, tá? Vai ser complicado ganhar dele aqui. Vamos ver se o Bill já consegue tirar algumas coisinhas dele. Hum, essa Shinobi vai quebrar. Eu imaginei que isso ia acontecer. Eu vou com tudo, tá? Ele usou ali a Fogo Eterno dele. Ele usou o Dragão Diamante bem na hora, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar a sério, né? Um espadão aí para você. Você não usa a tua Aegis, não, para você ver se não vai morrer. Ele usou a Fogo Eterno, para mim ele já tinha usado, né? É, ele vai me levar. Shinobi me levou. Meu Deus, joguei mal, hein? Joguei bem mal. Dei muito dano, mas não aguentei porrada para variar. Dá o like aqui para a galera. Bora de match. Tem que terminar rápido essa Marcial para o Bill poder trabalhar em paz. Ver aqui o que tem no mercado negro enquanto está nesse intervalinho. Vamos para cá, caixinha. Não sei o que estou precisando. E esse aqui só que eu estou com um prato insuficiente. Já ganhei o primeiro prêmiozinho aqui. Galera, já consegui a Santa da Lótus que eu estava precisando para colocar o conjunto lá, como eu falei, que ia estar testando, tá? Então, eu vou estar colocando espinho em breve na conta, né? Se tudo der certo, se tudo der sorte, né? Que também depende um pouco de sorte para estar pegando o conjunto. Então, vamos ver aí, né? Nem consegui deixar ela upada full, a Runa. Mas essa semana eu consigo ajeitar tudo, né? Como era o primeiro dia de Marcial, eu fiquei de boa. E é o Ragnarok de novo. É, vamos embora. Acho que eles estão jogando em Du, na real, né? Vamos ver se eu jogo melhor nessa. Porque na outra eu joguei muito mal. Ele é mais forte que eu, tá? Mas era para eu ter dado mais trabalho. Ele vai usar o Dragão Diamante e eu vou me afastar. Depois ele vai usar o Samurai e eu também, né? Tem que ficar com raiva dele, né? Pelo menos eu tirei bastante dano. Se o Bill jogar bem, ele consegue levar ele e consegue levar o outro, tá? O Bill precisa só jogar bemzinho logo de início. Tem que usar a Fogo Eterno. Essa Aegis aí que foi meio mancada do Bill ter usado já, né? Ele para ter usado só a Fogo Eterno. Porque ele vai ficar correndo. Ele vai ficar correndo. Matou, 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 matou. E aí, matou. Minha mãe me ligando no meio da Cal, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver se o Bill joga fino. Hum, Shinobi quebrou. Shinobi quebrou muito. Só se a Fogo até não deu. Ah, mas a Catilé é Divino 4. Pelo menos a gente não está perdendo ponto, né? Pegou o Diamante agora. Esse Ragnarok está bom. Não é que a conta dele esteja tão boa, né? Mas também a minha. Por exemplo, agora eu estou com 4 vagas na Suprema. E uma Runa 12, né? Sem conjunto, sem nada, sem estar refinada. Então acaba que eu faço minhas doideiras. Mas como é primeiro dia de Marcial, nem ligo tanto não, tá? Daqui para essa semana, provavelmente eu vou conseguir ajeitar muita coisa na conta. Muita coisa. Agora que eu consegui a Santa da Lotus. Tirei o Assalto. Aumentei Penetração. Consegui já melhorar a Drácula, né? Então eu consegui colocar uma Drácula com o Extermínio do Uragão 1 Estrela. Com 6, eu acho, de dano. Não lembro exatamente. Em porcentagem, né? Então não está ruim, não. Só preciso evoluir essa Santa da Lotus que eu peguei agora, tá? E está danado. Agora eu vou dar ali nos dois. Toma. Eles ficam gastando tudo. Os dois foram juntos no Bill, ali o Bill com a Fennie. Aí quando eu entrei com dano, eu entro esbagaçante, né? Eu ainda puxei o dano para mim, né? Eu acho que eles eram um pouco mais fracos. Mesma coisa quase. Bora lá. Tempinho aí. Galera, não esquece. Deixa o likezão. Estou fazendo live todos os dias de manhã lá no servidor 310 que abriu ontem, tá? Então, todos os dias, live de 10 horas da manhã. Falando de... Das coisas, né? Do que fazer a cada dia. Deixa o Bill ir contra o espadachim e eu vou contra o arqueiro, né? Fica igual. Espada contra espada, arqueiro contra arqueiro. Eu acho que foram eles, né? Que a gente foi agorinha. Tenho certeza, mas eu acho que é. Era um divino 3 e um divino 2. Deixa eu ver se é. É, é isso mesmo. Caso o arqueiro... O Bill não pode combar agora, né? Porque ele está de fogo eterno, cara. Nossa, a Shinobi do Karate voou exatamente quando o Bill estava com a Fogo Eterno. Agora o Bill tem que mandar bem. Estou achando esse cara muito forte para o Divino 2, hein? Está dando trabalho demais para o Bill. O Bill puxa essa Aegis, Bill. Bill puxa essa Aegis, Bill. Nossa, ele puxou muito tarde. Acho que não vai dar para mim, não. São dois, né? Usou a Fogo Eterno. Deixa eu me afastar. É. Meu Deus, fiquei paralisado, cara. Nossa, que dano foi esse que entrou, hein? Absurdo o dano que entrou agora. Ó, dois, trezentos, cara. Caramba, essa foi bizarra. Deixa eu deixar o like aqui para a galera. No Bill, eita. Eu dei sorte dele ter ativado a Aegis logo, né? Se eu não tivesse ativado ali de início. Tinha me dado mal. Porque minha Aegis vai dar mais dano, né? Nele. Bora que bora que o Bill não vai poder jogar muito tempo, não. E ainda tem bastante partida. Tem dois minutos em tese, né? Que ele era para voltar para o trabalho. Pronto. Aparelhou. Bora lá, bora lá, bora lá. Penewise e King. Eu acho que eles são muito mais fortes que a gente, mano. Quase certeza. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se é divindade. Um deles, no caso, né? Deixa eu olhar. Ah. Mesma coisa em tese. Meu Deus. O cara veio com sangue no olho mesmo. O erro dele foi vir com esse sangue no olho todo. Já foi aqui um. Fica batendo de longe aqui. Nossa. Devoção nem aguentou. O escudinho ativou, mas não fez nada. Tá com samurai, ó. Bil chegar com... Isso que eu ia falar. Chegar com a fene. Esbagaçante. A galera usa a Eges antes, mano. É gostosinho depois, cara. Fácil. Mas já foi. Se tiver fogo eterno já, né? No caso, ele... Fica... Fica mais difícil levar. O Bilzão aí levando também. Um dano absurdo. O Bilzão aí vai poder continuar aqui, hein? Vamos ver o horário dele lá. Se alguém botou alguma coisa... Vai botar umas coisinhas interessantes. Até que enfim, né? Eita, eu... O dano dele foi alto agora. O Bilzão é engraçado, mano. Deixa eu ver quem é o outro time. Mesma coisa, né? Deixar eles ir primeiro aqui na frente. O Bilzão e a Serafina. O Bilzão conhece, pelo visto, o outro lado lá. Bom, aqui recuado aqui. Enquanto o Bilzão vai pelo matinho, eu vou por aqui. Escudinho da Oráculo. Ok. Eita, cacete. O cara veio e foi pra cima de mim. Meu Deus, cara. Os caras estão jogando muito. Meu Deus, já era. Esse maluco é bizarro o dano dele. Quero ver pegar. Eita, só faltava 4 segundos. Mas nem ia dar pra fazer muita coisa, não. Acho que foi esse programa, né? Que o Bilzão falou ali que era forte. Deixa eu deixar o like aqui. Olha o dano do pai. O dano do pai tá bom, hein? Praga, mano. Juiz. É juiz. É chato, mano. No dano. Ah, ele é quase divindade, mano. Oxi. 5 e 100. Bizarro. Muito, muito, muito mais absurdo que a gente. Bora lá, galera. Vídeozão longo, cara. Deixa o likezão aí. Fortalece a gente aí. E é contra ele de novo, mano. Eita, mano. Tudo bem que é só ele mais 1 aqui. Eu acho que aumenta um pouco nossas chances. Deixa o Bilzão ir na frente. O ruim aqui é juiz. Juiz tem um dano muito bizarro, tá, gente? Ele tá aqui, ó. Tá batendo no Bilzão ali. Tá batendo no Bilzão ali. O dano tá até entrando, mas... Bom, já foi, hein? Mas eu também, né? Olha o dano desse maluco, mano. Bizarro, mano. O dano dele é muito alto. A gente ainda conseguiu levar 1 ali, mas... Sem chance. Eita, não dei nem like pro Bilzão agora. Ah, agora já foi. Pois é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. Beleza? Valeu, valeu. E até o próximo vídeo.